O que está a passar? Eu acho que nunca se viu um filme assim. Primeira longa metragem portuguesa com os zombis, mas o filme não fica por aí. E tem mutantes, tem ratazanes gigantes, tem imensas criaturas e é um filme que está sempre a surpreender o espectador. A razão por que o Michael Herz e eu decidimos fazer o nosso filme mais importante de Troma em 45 anos, em Portugal, é porque o Fernando Ale é um diretor talentoso. Como é que te chamas? Pedro. Maria. Pois o quê? É principalmente uma comédia. Eu acho que o grande valor do filme é a amizade e a compaixão. É um filme inovador, divertido. É o primeiro filme português de Halloween. Há aqui uma fusão de géneros de todos os filmes que nós crescemos a ver. É um filme feito com brilho, um filme feito com amor, por menor, atraco por menor, com easter eggs. Vai mudar o panorama cinematográfico português. É um bom filme. É um bom filme. É um bom filme. É engraçado. É provocativo. Tem um bom mensagem. Está a haver um amor incrível, internacional, à volta do nosso filme, Mutant Place, falado em português, feito por portugueses. Vocês não vão conseguir adivinhar o final da história a partir dos primeiros 10 minutos. É demasiado estranho. É uma grande viagem. Mas acima de tudo é uma viagem emocional. É um alice no país das maravilhas. É um bom filme. É um bom filme. É um bom filme. É um bom filme.